Olá pessoal da Rádio Super, boa tarde. Então sobre os jogadores que são no departamento médico, nós temos aí o Hulk, que teve uma pequena lesão muscular na panturrilha esquerda, já iniciou o trabalho de fisioterapia aqui no CT, ele não terá condições do nosso jogo para amanhã, nós esperamos que em alguns dias nós já tenhamos o momento de ser boa e ele já comece a retornar aos treinos. Temos ainda o Igor Rabelo, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, onde foi feita a reconstrução do ligamento que usava anterior e a sutura do menisco interno. Ele tem 12 dias de pós-operatório, uma recuperação lenta, que nós vamos precisar de ter bastante calma, bastante tempo para uma plena recuperação, mas ele está muito otimista e vem aí seguindo os passos iniciais desse processo. O Otávio, numa fase intermediária, já iniciando trabalhos físicos em campo, ainda não está liberado do departamento médico, mas eu acredito que nas próximas semanas ele já tenha condições de estar à disposição do PUC. E por último, o Pedrinho, com uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, é uma lesão que vai requerer um pouco mais de tempo, ainda num processo inicial de fisioterapia, não começou nada de trabalho físico, temos que ter um pouquinho de paciência, mas se Deus quiser, vamos trabalhar forte aí para que ele se recupere bem. Nós temos recebido algumas perguntas sobre as lesões musculares que nós estamos tendo. É importante colocar para o torcedor que a nossa média de lesão está totalmente dentro do que a gente espera, numa margem até inferior dessa variação. Nós temos 12 lesões musculares no ano, que é uma média baixa. Habitualmente, a gente trabalha em torno de 17 a 20 lesões. Nas últimas temporadas, nós temos esses dados. Então, vem sendo uma estatística dentro do que nós previmos, uma média de 0,22 lesões por jogo. Então, a gente está trabalhando forte para que isso se mantenha até o final da temporada e que não tenhamos outras lesões até lá.